Se você está querendo comprar um Mitsubishi, se você está querendo vender seu carro, seja qualquer negócio que você queira fazer, com certeza aqui é um excelente lugar. A gente está na Brabus, que é uma concessionária Mitsubishi, inaugurando. Hoje a gente nem vai falar de preço de carro, mostrar para vocês os carros, porque você já conhece, são carros de primeiríssimo mundo, com uma tecnologia avançadíssima. Mas a gente vai falar de uma coisa que é muito interessante, é um departamento que está inaugurando, que é um departamento de semi-novos, Sérgio. Isso. Como é que ele funciona? É o seguinte, a Brabus criou agora o departamento de semi-novos. Tem o intuito, o objetivo dele, qual é? Viabilizar a venda do zero, valorizando o carro usado do cliente e também trabalhar os carros usados, não só da marca Mitsubishi, mas como de todas as marcas. Então pode trazê-lo, qualquer carro de qualquer marca, nacional, importado? Pode, pode trazer para a gente ou vender, ou trocar, ou consignar, ou comprar. Quer dizer, aberto a negociações. Temos o nosso departamento, nossa loja, vendedores à disposição, telefone, que vai ser passado, e aberto a negociações. Olha que barba, né? Mas é uma opção a mais para a gente, porque nessa época de crise não adianta, né? É assim, ah, eu tenho 50 mil dólares, pá, pronto, peguei 50 mil dólares, agora não quero mais isso. Não é bem assim, né? Para tudo é claro que existe uma negociação, dinheiro não cai do céu para ninguém, então mesmo, no caso de você comprar um carro de um valor maior, né? Como é o caso dos carros importados, sempre existem negociações, e agora cada vez mais, né, Sérgio? Está se abrindo o mercado, existem financiamentos, existem planos que o pessoal faz. Desculpa, e a vantagem hoje de comprar um carro usado, é a depreciação que ele já oferece, e por ser importado, é óbvio que a durabilidade dele é bem maior. Então, você compra um carro 92, vamos falar, se está um exemplo, um Eclipse, uma Expo, um Pagero, uma L200, que são alguns carros da nossa linha, num ano 92, ou 93, num preço bem reduzido, entre aspas, não é tão desvalorizado, e emplacado, com garantia, com toda a garantia que você pode ter no zero, está com preço bem menor. E aceitamos também na troca do usado. Então, está aí, quer dizer, é uma super facilidade, agora realmente é o momento muito certo de você começar a fazer esses bons negócios. Apegue-se aos importados, porque com a baixa das alíquotas e com essas facilidades, o mercado, a gente estava conversando antes da gravação, sabe, começou a borbulhar, está se vendendo muito carro por dia, está se vendendo tudo, muito. Então, é uma hora mais do que correta de você fazer um bom negócio. Se você tem um carro usado, se você quer um novo, independente do negócio que você quer fazer, você vai ser muito bem atendido aqui na Brabos e sai daqui feliz, né? Com certeza. E hoje eu queria frisar que realmente o grande negócio é comprar um importado usado. Tá, com o emplacamento, com a queda da alíquota, o próprio usado também caiu. E o preço, comparado com o zero hoje, custo-benefício é negócio. Então, tá aí uma dica muito legal, se você quiser mais informações, vem aqui. Eles funcionam de segunda a sexta das 9h às 19h, no sábado das 9h às 18h e no domingo das 11h às 16h. Vem, conversa, se aconselhe, troca uma ideia, vem com outra pessoa, enfim, não faltam opções para você. Avenida dos Bandeirantes, 175 e o 227. Também na Vila Olímpia, o telefone é 820-2866. Esse é o telefone do departamento novo. O departamento de usado e de zero da Bandeirantes. 820-2866. Brabus, Mitsubishi Motos para você.